Bom dia amigos, estamos aqui quinta-feira 19 de agosto de 2021 Estamos na Vila Realidade, nós saímos de Manaus ontem Pegamos a balsa das 7 horas da manhã, lá na Seasa, chegamos no Careiro Às 8, chegamos no Careiro Castanho, Igapó Assu E nos deparamos com o primeiro obstáculo, que foi uma ponte quebrada Entre Igapó Assu e Vila Realidade Isso aí atrasou muito a nossa viagem, esperávamos dormir na Vila Realidade Aqui onde nós estamos agora, mas isso não foi possível Tivemos que dormir a 80 quilômetros atrás, lá no restaurante do Gaúcho Chegamos na Vila Realidade somente agora Aqui nós estamos a 80 quilômetros do entrocamento E, palavra, 170 quilômetros O barro que a senhora diz é quando chove E assim, a parte econômica, vale a pena? Está valendo a pena? É mesmo, passa muita gente por aqui, né? Passa bastante gente aqui E a senhora acha que se essa estrada for asfaltada, pode mudar para melhor? Está muito, 100%, 100%, 100% melhor Nossa, se sair esse asfalto aqui Isso aqui subiria, já está subindo, porque do ano para cá Isso aqui, de ano que teve tantos moradores aqui Está vindo tanta gente de lá para cá Incrível, você passa aqui como eu trabalho aqui Vejo todo mundo, passa por aqui, né? O maior parte dos pessoas passa aqui A senhora está com a família ou está sozinha? Sim, com a minha família A senhora é de que parte do Paraná? Não, de Minas Ah, de Minas, né? Sim É de que parte? Com o governador Moradares E como a senhora veio parar aqui? Olha, eu vim para Rondônia pequena com meus pais, né? Ah, sim Isso, aí eu fui para fora do Brasil, fiquei uns anos lá fora Aí como meu irmão mora aqui, aí eu resolvi vir embora daqui a pra mim Ah, tua irmã dele? É, esse é meu irmão Ele já morava aqui Já, já morava Cadê ele aqui, ó? Como é o nome dele? É, José Está gostando daqui? Quantos anos já? Dez anos Dez anos E sempre na esperança de que a estrada seja asfaltada E que a vila cresça e que os negócios, né? Melhorem cada vez mais, é isso? Mas tem dia que a gente perde um pouco a esperança, hein? É Mas Ultimamente, para começar, a energia Essa energia está uma porcaria Está difícil, né? Mas desde que vocês chegaram aqui, ó Que a senhora chegou agora aqui Assim, aumentou o movimento? Nossa Essa Essa melhora da estrada faz aumentar o movimento aqui Então não volta mais para Minas, não? Não Não, de jeito nenhum Muito obrigado, viu? Obrigado Eu te agradeci, né? Acabei de conversar contigo, mas não perguntei teu nome Vale, meu nome é Silvânia, Silvânia Jorge E o teu irmão E o teu irmão Mineiro 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 Que agora é amazonense e vive na Vila Realidade, né? É isso Obrigado, viu? Beleza Um abraço Estamos novamente na BR 319 Saindo da 319 Saindo da Vila Realidade Em direção ao entroncamento Da 319 Com a 230 Nós, como eu falei antes Da entrevista com a Silvânia Tivemos alguns percalços Ontem Tivemos uma ponte quebrada Nas proximidades de Gapoassu Tivemos Um atoleiro gigante Onde o nosso carro Traçado das 4 rodas Quase fica Nós tivemos que andar Por quase 4 quilômetros E ainda ajudamos mais 2 carros A saírem do atoleiro Ontem à noite Isso atrasou muito a viagem E só foi possível Chegarmos na Vila Lá no Gaúcho Restaurante do Gaúcho Onde pernoitamos Acordamos 3 horas da manhã Fizemos a higiene pessoal E saímos 4 horas Chegamos na Vila Realidade Agora por volta de 7 horas E estamos agora 7h30 Continuando a viagem Aqui o nosso amigo Rui Monteiro Que é o motorista aqui do Rally Aqui o nosso motorista nota 10 E Rui Qual a previsão de chegarmos em Labre agora? Chico, agora com toda a poeira E está tendo sem chuva no verão agora Nossa previsão é Às 10h30 Estávamos chegando em Labre Deus quiser Vamos almoçar em Labre então Positivo Aquele atoleiro Aquela ponte quebrada Atrasou muito a nossa viagem Essa é a realidade da BR319 A gente já Você já estava esperando por esse tipo de obstáculo Sim Quem vem para a BR tem que contar com isso também, né? Sim E o pneu furado também, né? Com certeza Quem vem para a BR Tem que vir preparado para essas surpresas Nós tivemos um pneu estourado Pelas próprias pedras, né? Pelas próprias pedras Pedras jacaré Pedras pontiagudas E Encontramos uma ponte em manutenção Que passou quase que o dia todo Foi liberado às 4h30 da tarde E já a noitinha Quando nós achávamos que já estava tudo tranquilo Tudo bem Para chegar em realidade E pernoitar Por volta de 9h da noite Seria o nosso objetivo Chegar em realidade Para pernoitar Aí encontramos um atoleiro Que passamos mais de 45 minutos E isso daí tudo contribuiu Para que nós atrasássemos a viagem Então você recomenda Para todos aqueles aventureiros como nós Que gostam de pegar estradas Ou até mesmo qualquer estrada Estrada não pavimentada Não asfaltada Mas principalmente Essa 319 Que nós já conhecemos muito bem Tem que se preparar Tem que trazer ferramenta Tem que trazer pneus sobressalente Quais mais as recomendações Que você pode passar para os amigos Que pretendem pegar essa estrada Sim Então quem pretende viajar em estrada não pavimentada Estrada longa De longa Quilometragem como é o carro da BR 319 De longa extensão Que são mais de 800 quilômetros Tem que se preparar E se preparar muito bem Aquilo que ele acha Que é impossível Que vai acontecer Vai acontecer E ele tem que estar preparado Ferramenta Pneu Água Alimentação Tudo, tudo e muito mais O que ele achar Que não vai usar Você deve levar Porque pode precisar Vai ser necessário É isso aí Mas Vencemos mais uma vez Estamos em direção A nossa cidade Labria Que não é o nosso destino ainda Nós vamos pegar um barco E vamos seguir Rio acima Mais um dia Um dia e meio Para chegarmos No local onde nós nascemos Que é o Seringao Amparo Nosso amigo China Também está aqui Participando da nossa missão China Mais uma vez Vencemos os obstáculos Que existem Na 319 O que você fala Dessa viagem Foi bem diferente E muito mais difícil Do que a do ano passado Graças a Deus Em primeiro lugar Com toda dificuldade Já estamos aqui A 100 quilômetros De Humaitá E eu quero dizer Que nós temos Que a viagem É sempre assim Sempre vai ter É imprevisível E pode acontecer O previsto Mas dentro do possível Está tudo correndo bem Deus tem nos trazido Até aqui Segurança E vai continuar Nos levando Acredito Como o Rui falou Que em 10h30 Estaremos em Labria Está sendo muito agradável Querem ou não Vai ser agradável Porque nós já saímos Sabendo que a gente pode Passar por essas Dificuldades No trajeto Isso é normal Para uma estrada Não pavimentada Aí a nossa Bia 319 Tem muito percalço É uma estrada de chão Quase tudo E pode acontecer Imprevisto Mas está tudo bem Graças a Deus E vamos chegar Em segurança Obrigado China É isso aí Meus amigos Mais um pouco Aqui da 319 Uma estrada Que tem poucas curvas Tem muito espigão E Vamos que vamos Nosso destino Próximo agora Será o entroncamento Depois Labria E Agradeço a todos vocês E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo